1, 2, 3, come on Só pra lembrar, muito coro, fora o cacete Vai grigri, acompanha se não apanha o melecão Não nasci pra ser fiel, eu prefiro ser amante Não nasci pra ser fiel, eu nasci pra ser amante É que eu vou cavalgando, chamando o vulgo do homem É que eu vou cavalgando, chamando o vulgo do homem É que eu vou cavalgando, chamando o vulgo do homem É que eu vou cavalgando, chamando o vulgo do homem Eu vou tirando e colocando na pepeca Tipo cabo de iPhone, vou tirando e colocando na pepeca Tipo cabo de iPhone, vem me fuder gostoso Que eu te chamo de meu ovo Eu vou tirando e colocando na pepeca Tem que me fuder gostoso Que eu te chamo de meu ovo Tem que me fuder gostoso Que eu te chamo de meu ovo Não nasci pra ser fiel, eu prefiro ser amante Não nasci pra ser fiel, eu nasci pra ser amante É que eu vou cavalgando, chamando o vulgo do homem É que eu vou cavalgando, chamando o vulgo do homem É que eu vou cavalgando, chamando o vulgo do homem Tem que me fuder gostoso Que eu te chamo de meu ovo Me fuder gostoso Que eu te chamo de meu ovo Aê, terror da favela é ele DJ Negriti, tá? Nem tenta, porra